Música Jocelyto, eu já vim aqui na academia conversar sobre o CrossFit, mas eu vejo que hoje está mais evidência do CrossFit e as dúvidas vão aparecendo. Eu queria saber se dá para incluir o CrossFit no treino ou o CrossFit tem que ser feito de forma isolada? Pode, Carol, pode sim. O trabalho do CrossFit não impede que você possa fazer um trabalho de academia. Até mesmo porque aqui no estúdio a gente usou o CrossFit não como um trabalho isolado, entendeu? Nós aqui trabalhamos o CrossFit como parte do nosso trabalho. Por ser um trabalho mais intenso, então se você trabalharia só com o CrossFit, talvez as pessoas, não é todo o público que aceita esse tipo de estímulo. Então a gente trabalha ele como uma forma de acelerar mais o metabolismo, de melhorar o rendimento das pessoas nas suas outras atividades, como quem pratica esportes de quadra, esportes de artes marciais. Então ele vem agregar no teu trabalho de fortalecimento. Uma coisa não destrui a outra. E o CrossFit, ele é lesivo? No caso, se a pessoa não estiver bem preparada, condicionada, pode levar a lesão? Pode sim. Todo trabalho que não for feito com um bom acompanhamento, uma execução perfeita, independente de qual seja, ele pode levar a lesão. O CrossFit, eu acredito que ainda seja um pouquinho mais lesivo, porque trabalha com alta intensidade e com potência. Então se a pessoa não souber fazer o movimento e não saber trabalhar com a carga adequada, ele pode vir a sofrer uma lesão sim. E qualquer pessoa pode estar praticando o CrossFit? Pode. Existem vários casos de pessoas que falam, não, eu não posso praticar esse esporte porque ele é de alta intensidade, ou porque eu sou um obeso mórbido, ou porque eu tenho algum problema de coração, eu sou um cardiopata. Só que o CrossFit, ele não é feito para você trabalhar na tua intensidade máxima, entendeu? Ele pode ser feito de uma forma moderada também. Você pode trabalhar a intensidade dentro da capacidade dessa pessoa, desde que ele não esteja correndo algum tipo de risco de saúde. Pode, mas pode. A gente coloca CrossFit lá na internet e vê que tem aqueles CrossFit Games, onde tem grávidas fazendo coisa no laborante, pessoas normais, que é tipo uma competição mesmo. Isso sim pode ser lesivo no caso? Aí sim, eu acho que qualquer esporte que você pratique com intuito competitivo, aí as pessoas vão trabalhar acima da sua capacidade. As pessoas que a gente vê nesses sites, no YouTube, são pessoas que são preparadíssimas para isso, tá? Então a gente não deve tentar fazer algum tipo de comparativo, não é esse trabalho que a gente executa aqui. A gente trabalha para a qualidade de vida. Na verdade, aquilo lá são competições onde a pessoa chega ao extremo, muitas pessoas passam mal. Então eu não acredito que isso seja uma coisa saudável. E no caso, eu vejo que a gente trabalha o global quando faz o CrossFit. Qual que é a vantagem de você estar trabalhando no movimento globalmente e não a musculatura isolada? O objetivo maior do CrossFit não é hipertrofia. Quando você quer, você fala em trabalhar localizado, são pessoas que querem um tônus muscular maior. Então eles trabalham isoladamente. Só que com isso, você ganha em volume, mas perde em agilidade. No CrossFit já é o oposto. Como você trabalha globalizado, você prepara o teu corpo, o teu organismo, para diversas atividades diárias que você pode ter. De abaixar, pegar um filho, de ir no mercado, de jogar um futebol, de fazer uma natação, de pedalar. O CrossFit, na verdade, ele te prepara para qualquer tipo de modalidade. Por isso que ele é um trabalho globalizado. Ele não é isolado. Por isso que você pode fazer a musculação, voltando àquela última pergunta que você fez, você pode fazer um trabalho isolado para melhorar o teu rendimento no CrossFit. Mas o CrossFit, o efeito dele é melhor. Do meu ponto de vista. Você acha que juntar várias modalidades e o CrossFit, complementando do que ele isolado? Com certeza. Hoje eu recomendo. Como nós temos pessoas aqui que a gente está iniciando no CrossFit, no nosso trabalho acompanhado, eles não têm facilidade em fazer alguns movimentos, porque eles não têm força muscular. Então você precisa fazer o que com essa pessoa? Fazer trabalho de fundamento, a execução do movimento completa, bem executada, e fortalecer essa pessoa. Porque se você não tem força para suspender o seu corpo, fazer uma barra, no caso, não adianta você colocar ele na barra a vida inteira, ele vai se desmotivar. Então você precisa preparar a musculatura dele para executar o movimento. Então os dois trabalham juntos. E agora, já que você falou que além de força, é um movimento muito ágil, qual que é o gasto calórico de estar praticando o CrossFit? Ainda a gente não fez uma pesquisa a respeito, mas eu acredito que seja um gasto calórico acima dos outros tipos de trabalhos aeróbicos, porque, na verdade, o CrossFit é anaeróbico e é um trabalho metabólico. Então o que é isso? Você termina de fazer o seu exercício e você ainda tem um gasto calórico por aproximadamente 48 horas. O teu organismo ainda continua queimando porque você ativa o teu organismo. Então o gasto calórico dele não é quando você termina a atividade e você parou de queimar a caloria. Você continua queimando porque você tem um metabolismo acelerado. Então ele tem um gasto calórico maior. O CrossFit, além de melhorar a sua performance, melhora muito a sua qualidade de vida e nas pequenas coisas, como carregar uma compra, o dar dos filhos na hora da brincadeira, no seu futebol, no tênis, no seu dia a dia. E isso é o mais importante. Espero que vocês tenham gostado e para quem ficou curioso, venha até Estude Corpo conhecer um pouquinho mais do trabalho deles com o CrossFit.